Música Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E seguinte rapaziada, estamos com o nosso Dinossauro Arcade, sim galera E sim rapaziada, lançou novas pattern do nosso Uta Raptor, gente, olha só na minha frente mano Estamos aqui com as 3 novas patterns, vamos mostrar para vocês Começar aqui primeiramente por mim, né, que é aí galera, que é a pattern Shows, né E eu fiz a mais parecida com o Pyro Raptor, olha só como tá bonitinho, dá um 360 aqui para vocês, ó Bonitinho, bonitinho, tá top, tá top Então galera também com o Gamer, que tá aqui, o Gamer Extreme, né, que tá com a pattern Spotted aí, ó Que no caso é, acho que seria identificada, não sei a tradução dessa pattern aqui Ele tem uma skinzinha toda, olha só como é que ela tem, essas bolinhas mó legalzinhas, essas manchinhas, top E temos aqui o Ephraimann, que tá com essa skinzinha carniceira, né, bem legalzinho, olha só Mostra a liquidez de proteção, ele não pintou a skin, essa aqui acho que é a coloração padrão, se eu não me engano E olha só, bem legal galera, o nosso Uta Calva e Careca, muito legalzinho E aí galera, então eu não tô sozinho, né, estou com os dois e tem muito mais o Tato aqui na frente, né Tem aqui o Rex também, que tem outra skinzinha Spotted Tem aqui um Tato normal e tem alguém deitado ali, quem tá deitado, né É o Jeff, né, não tinha que ser o Jeff se baiano, vagabundo Ó, o Jeff fez o Pairão todo pretinho, né, mano E é isso galera, vamos começar a nossa aventura de hoje, né, vamos castrar alguma coisa, o irmão vai ser o vídeo de hoje Lembrando que a pattern, né, parece que é uma skinzinha, mas não é skinzinha, tá galera, é patternzinha Eu sempre esqueço essa parte, né Então é bem legal, galera Comentei, galera, se ficou bem parecido com o Pair Hathor, né Tentei fazer mais parecido possível, não sei se ficou parecido, mas é o que deu pra fazer, né, mano, é isso Tomei pôr na água lá, então vambora, vamos atravessar o lago, então vambora, gente Alguém pulou ali, vamos atrás Bom, deixa eu ativar o mapa aqui, ativar o mapinha Aí, ok, vamos ativar o mapinha aqui, vambora Nadar aqui Fechou Eita, gente, também foi me atropelei aqui Ai, consegui, boa É uma travadinha, não sei por quê Tão caçando aí, mano, o que tá acontecendo aí? Caçaram alguma coisa? Tão brigando aí, não tem jeito Bom, vamos ver, a gente conta por aqui Por favor, também não esquece de deixar aquele like, né, se inscrevam no canal E eu vou pegar os rumos, os 4 mil Já, já, eu percebi que a gente tá pegando muito inscrito rapidamente Tô muito feliz com isso, muito contente, né Acabou pegar os 4 mil e logo, logo, logo Será que daqui, no final desse mês, a gente pega 4 mil? Não sei, né, só o apoio de vocês mesmo E também uma coisa que eu nunca peço pra vocês, né É, poder entrar na nossa comunidade do Discord, né Que você vai falar comigo, que é uma mensagem do meu privado Que eu sempre respondo todo mundo o máximo possível E é isso, gente Nossa, algum tá, nossa, o O buquinho caiu do jogo, mano É triste Nossa, ela tá arrebentando Nossa, ela tá matando um alo, mano Que isso, gente Meu Deus, ele ia pro lado, a galera Nossa, evaporou o alo, mano Tadinho, o alo Nossa, foi só olhar pro lado e que mataram Nossa, tadinho Mas é isso, é comida pra não, né, mano Vamos comer, então Pessoal assassina, vamos comer Para o Rafa e não perdoa, né, gente Os outros, os outros não perdoam É isso, mano É isso, gente É isso Nossa, eu tô gordo, mano Falando só com um pedaço do alo-sauro ali Eu já, já, já fiquei gordo Nossa, gente, eu tô com 150 aqui Meu Deus, eu tô muito gordo, mano Que isso, mano Ó, tem alguém deitado aqui Tinha que ser um boto baiano, né, mano Tinha que ser careca, né Essas calvas aí que é baiano É foda Ai, ai Então se o pessoal abandonou as carcas aqui, né, gente Tem que carregar carcas na boca assim, ó Pegar na boca aqui, ó Entendeu? Tem que carregar Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver o mapinha aqui Vamos fazer o seguinte, rapaz Vamos migrar Vamos lá pra... Vamos pra Red Hood, vai Vamos ver se a gente encontra alguém lá Vou trocar essas carcas aqui Vou carregar a carca, não Tô gordo O que você vai pegar aí, ó Meu Deus, tem uma galinha aqui, mano Mata essa galinha Não faz parte do nosso grupo Só daqui, galinha Uma galinha aqui, mano Que isso, a galinha Boa Nossa, que rápido, mano Bom, vou atravessar o Kula, galera Vamos lá Vamos pra Red Hood Vambora Vamos atravessar Todo mundo vem atrás Cozer, sim, mano Somos cozer, mano A gente é... A gente é lutar rápido, né, mano A gente é do mal Vambora Tampou que apareça um grupo aí de T-Rex aí Sei lá, uma coisa pra preparar todo mundo, tá, né Esse é pra ser, gente Gente, eu tô gordo, gente Não sei nada direito, gente Eles me ajudam Aí, consegui Nossa, esse é ruim, gente Como eu tô gordo, né Pode ser que apareça um... Gente, temos um fio pra gente Eu tô vendo um Teresina Teresina, né, brincadeira, gente Ele tá atacando muito rápido Vocês querem caçar um Teresina, rapaziada? Eu tô meio gordo aqui, mas... Mano, o Teresina é rápido, gente Mano, vamos lá, gente Vamos caçar o Teresina, mano Vamos atravessar o laginho Vamos pegar esse Teresina aí, ó Eu acho que ele é Eldar, hein, pelo tamanho Vamos atravessar aqui Gente, será que a gente consegue matar um Teresina, mano? Ele tem um ataque muito rápido, gente E ele é forte, hein Ele é forte com o Alossauro Ah, ele quitou Ele foi embora Ficou com medo dos Uta, né, mano Ele percebeu que a gente ia caçar ele Ele pensou que ele tá na maldade Mas vambora Vamos atravessar aqui, ó A Redwood Passar com o laguinho Vambora Não sei se eu chamo o mapa Eu não tive o mapa Com a galera pra trás lá, mano O pessoal ficou pra trás lá Vambora Nossa, ficou de noite aqui Que bom que a gente caça de noite, né, rapaziada A gente caça de noite Isso aqui é bom pra gente? Vambora Vambora Nossa, tá aqui na frente Mano, eu tô gordo, velho Meu Deus Ó, tem um aqui, ó Um ala aqui, ó Peguei ele Vem cá Vem cá Eu tô muito gordo Eu não sei o que eu saí Consegui Aí Ué Ele quitou Vambora Ah, gente Ele quitou Eu tô gordo, mano O que eu vou fazer, gente? Eu tô gordo O que eu faço, mano? Mano, eu não vou precisar caçar Tô cedo, né? Nossa, nossa Deixa eu ficar uma cara Ih, gente Mataram alguma coisa aqui, hein Será que foi alguma peça, gente? Que matou? Não sei, hein Morreu alguém aqui Hum Olha essa madeira aqui, ó Tronco A gente pode atravessar por aqui, ó Que legalzinho Vou dar uma olhada naquele laguinho, né? Geralmente um laguinho aqui é meio perigoso Essa região aqui é bem perigosa Geralmente quando eu tô aqui, né? Tem um lag aqui na frente, né? Que é o Agrit Lake Geralmente tem uma tinta espinossauro E nessa vez da Redwood Geralmente tem bastante T-Rex E bastante Giga, né? Então tem que dar uma olhada aí Então tomando cuidado, né? Quando a gente tá com uma tropinha muito grande Que não tá rápido Eu acho que é bem tranquilo pra gente, né? Caso eu estivesse sozinho aqui Eu ia estar com medo, né? Mas como... Mas eu tô confiante dessa vez Tô confiante É, vambora Vamos... Ah, ok Tô vendo aqui na frente Tem ninguém Tá tranquilo Vamos olhar aquele lagão Ah, mano Tem um laguinho aqui na frente Eu sempre gosto dele, cara Esse laguinho aqui Se você tomar uma toquinha Tem meio que uma caverninha Deixa eu fazer a toca do Zutarraptor, né? Vai ser bem bacaninha Vambora Hum, alguém passou por aqui, hein? Pegaram meteoro aqui Hum, vai ter alguém perto, hein? Fica de olho aí Ó, temos um ala aqui Mas é bot Ok Em relação à fome Tô bem tranquilo, né? Tô começando a ficar com bastante sede Vou aproveitar e estabelecer água aqui na frente Beber um pouco de água, né? Rapaziada Que vai precisar É bom Ah Uh, olha só o que temos aqui É bot? É bot Ah Eu tô rápido no bot Meu Deus Temos espinado Ó, ó, ó Ó o espino aí Ó o espino aqui Ele não é full Ele não é full Nossa, o da água vai morrer É a hora Ai, o que é que é a água? Sofou Meu Deus Ele afundou, gente Não dá pra pegar ele não Bom, vamos tomar água aqui, tranquilo Nossa, o meteoro grande Nossa, o meteoro caiu ali Ó Vou descansar aqui, rapaziada Como tá de noite, né? Eu vou esperar aí amanecer De bater melhor pra vocês E é isso Meu Deus, rapaziada Eu nem consegui gravar pra vocês Eu acabei morrendo, mano Eu tava distraído aqui Mó de boa falando com a galera E eu acabei perdendo meu pai Eu acabei morrendo pra dois tênis, mano E eu tô desentrocaçando a gente, gente Meu Deus Corre Morreu eu e o Samuquei, ó, mano O resto é sobrevivente Meu Deus É muito tênis, mano Eles são fortes Pega ele, gamer Ajuda eles, gamer Não, vai morrer Sai daí Sai daí Corre, Jeff Corre Meu Deus Eles são muito fortes Não, não Nem tenta Volta, volta Nem tenta Volta, volta, gamer Não, você vai morrer, gamer Vem Foge, foge Não, foge Ele vai morrer Nossa, o gamer vai morrer Meu Deus Ele morreu Não Mais um morto Traga a galinha aqui Traga a galinha aqui, Jeff Atrae tu Pega a galinha Pega a galinha Passa a galinha Corre, Jeff Não, vai matar o Jeff Ajuda ele A galinha tá passando Galinha Vai matar o Jeff Não Não, Jeff Não Meu Deus, Jeff morreu Vou matar a galinha Ai, ai Tem que estar atrás de mim, socorro Meu Deus Meu Deus Do nada, mano Dois terras Pode ser eu matando geral Que que é isso, gente Ó a galinha Quer me matar Meu Deus Corre 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 Meu Deus Sobrou aqui o Efra Efra, socorro Eu sou filhote Me ajuda aqui E sobe na árvore Sobe na árvore Acho que a árvore é a melhor opção Que a gente tem Vambora Meu Deus Se ele parou Seguir a gente A gente A gente Meus galera Se ele pegar a gente Super Eu tava deitado De boa De boa Eu juro pra vocês Eu tava muito de boa Deitado Eu fui pego Super Dois terras E não consigo mostrar Pra vocês, mano Infelizmente Nossa, você vai descansar aqui, rapaz Eu vou botar um anel Pra galera Aqui, ó Gente Ah não, cara Deixa eu me afastar Que o ser Tá vindo pra cá, mano Vambora Vambora Chega aqui Gente Vocês estão tudo no menu aí, mano Eu vou botar um anel Aqui e vocês nascem Calma aí, rapidão Ó, vou colocar um anel Bem aqui Acho que aqui tá seguro, né Pode nascer, gente Pode nascer Pode nascer Pode nascer Todo mundo aí Nossa, eu falo Fônico sobrevende, amor É isso mesmo Meu Deus, galera Eu falo Fônico sobrevendeu Aparentemente Ó, o gamer Nasceu Filhotinho Acabou morrendo E todo mundo morreu Eu moro Meu Deus Menos aí, eu falo Ó, tem um espinossauro lá, gente Tem um espinossauro Tão um pouco de cuidado ali Só que o espinossauro é amigo Dos tênis, mano Meu samuquinho Nossa, o tamanho de samuquinho, rapaziada Mano, amigo Meu Deus O tamanho dele, mano O tamanho dos dois Meu Deus Para nascer, gente Ó, ó Você tá vindo Você tá vindo Meu, os tênis tá vindo Corre Corre Corre, gente Corre Meu Deus Tá até fã de noite Vambora Meu Deus, gente Melhor não ficar na Nash, não Eu sei que eu tô na Nash Eles não se der Nash Meu Deus, corre O tênis tá muito bravo com a gente, mano Eu não sei o que a gente fez pros tênis Meu Deus Será que aquele tênis mais cedo, gente Acabou quitando a nossa frente, mano Eu não faço ideia Porque eu tinha um tênis mais cedo E a gente foi tentar caçar ele Ele acabou quitando o servidor Não sei se ele chamou Amiguinho Mas é isso Ele tá bravo com a gente Vambora Mas bom, galera Como vocês viram aí, né Eu acabei morrendo aí pra Dois Terezina Acho que todo mundo aqui morreu Menos o Efraim Que foi no sobrevente aí da tragédia, né Efraim Meu Deus, galera O que aconteceu aqui, gente? Não entendi o que aconteceu Eu tava mó de boa lá, mano Do lado do Esterezina Mano, veio uma galinha Matou o Jeff ali do nada Tentei salvar Deu muito certo Acontece, galera Mas é isso Não só o Arcade é isso, né Mano, é PVP toda hora O bagulho é insano Mas foi bem divertido Eu morri, mas tá tranquilo, galera E é isso, galera Vou estar vendo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Comenta aí se vocês gostaram Do meu Pyro Raptor Ficou bonitinho, né, gente Comenta aí E é isso, galera Um grande abraço Valeu, todo mundo participou aí, mano Valeu, Efraim Sabuquinha Gamer Acho que teve mais um participando Acho que ele caiu, né Infelizmente Tem o Jeff, né O Jeff não precisa O Jeff não precisa salvo, não O Jeff não merece Mas é isso, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Foi bem divertido Bem engraçado, né E aí, Jeff Um grande abraço Valeu, falou E fui E aí